Bolívia, América do Sul Aqui, a quase 73 quilômetros a oeste de La Paz, isoladas no alto da Cordilheira dos Andes, estão as misteriosas ruínas de Puma Pungo. Espalhados por um planalto desértico a mais de 3.500 metros de altura, os blocos megalíticos encontrados aqui estão entre os maiores no planeta, medindo 8 metros de comprimento e pesando mais de 100 toneladas cada um. Estas são as misteriosas ruínas de Puma Pungo, a quase 4.000 metros no altiplano da Bolívia. O que nós temos aqui são enormes blocos de granito espalhados como blocos de brinquedo de criança por todo o local. É como se um gigantesco cataclismo tivesse atingido toda esta área. Os arqueólogos estão confusos com o que Puma Pungo deveria ser, deveria parecer e com o propósito destas enormes estruturas. Cientistas acreditam que o local foi originalmente construído há 2.000 anos. Mas em 1945, o arqueólogo Arthur Posnansky propunha que Puma Pungo era muito, muito mais antigo. Examinando as estruturas e o que ele acreditava serem seus alinhamentos originais com as estrelas, ele datou as ruínas em 15.000 a.C. Arthur Posnansky era um pesquisador que era em parte boliviano. Ele trabalhou no local durante muitas décadas e concluiu que ele foi construído há cerca de 17.000 anos estudando a arqueoastronomia dessa área em particular. Não sabemos a idade de Puma Pungo, temos alguma datação circunstancial, mas nós não fomos capazes de datar as próprias pedras Puma Pungo. Elas podem ter milhares, até centenas de milhares de anos, nós não sabemos. O mais fascinante sobre Puma Pungo é como estas estruturas foram construídas. Estamos falando de pedras com mais de 7 metros de altura. Pedras com centenas de toneladas. Puma Pungo é tão única no jeito em que foi construída, planejada e posicionada, que é o sítio antigo mais intrigante no planeta. De todos os locais que já visitei, Puma Pungo é para onde sempre voltei porque ninguém consegue solucionar o mistério. Estudiosos acreditam que os blocos de andesito encontrados em Puma Pungo foram moldados manualmente com ferramentas primitivas de pedra. Mas alguns pesquisadores apontam para o intrincado trabalho em pedra como evidência do uso de avançada tecnologia de precisão. Uma das coisas incríveis aqui em Puma Pungo é a precisão dos blocos. Podemos ver neste bloco de granito como foram cortados em ângulos retos precisos. Além destes blocos de granito terem cantos precisos, eles também têm estes buracos difíceis de serem feitos, que atravessam a rocha. Mas como pessoas tão primitivas, vivendo há talvez dezenas de milhares de anos, produziram obras em pedra tão perfeitas? Será que os antigos construtores de Puma Pungo fabricaram os monumentos megalíticos com tecnologia avançada? Tecnologia de um outro mundo, como acreditam os teóricos dos astronautas antigos? Se observarmos as pedras cuidadosamente com uma lente de aumento em algumas delas, podemos ver um trabalho em pedra intrincado, como se tivesse sido feito com máquinas operatrizes ou até mesmo lasers. É absolutamente incrível. Nunca vi nada igual em todo o planeta. Quando um arquiteto ou um engenheiro olha para Puma Pungo, uma coisa se destaca imediatamente. Quem quer que tenha construído este lugar, tinha conhecimento de planejamento, de logística e tinha acesso à tecnologia avançada. Esta é uma das mais interessantes e incomuns pedras daqui de Puma Pungo. Ela tem estes ângulos retos perfeitos. E cada um destes pequenos furos estão basicamente igualmente espaçados ao longo desta canaleta fresada. Para mim está claro que foram usadas ferramentas elétricas neste bloco de pedra tão incomum aqui. Exatamente, esta superfície está lisa como um tampo de mesa de cozinha. Não há nenhuma ondulação. Isto foi feito com máquina. Mas quem a operou? É um trabalho espantoso. Como alguém pensaria que seres humanos primitivos pudessem realizar isto? Isso é uma loucura. Se alguma coisa parece alienígena do passado, é esta pedra. Mas se foi usada a tecnologia de outro mundo em Puma Pungo, onde está a prova? Em Danville, Illinois, o maquinista e ferramenteiro Chris Dunn realizou um teste de corte na pedra de Puma Pungo, usando tecnologia laser e uma serra moderna de diamante. Olhando a pedra sob um microscópio, Dan compara as duas técnicas modernas de corte com a parte da pedra cortada há milhares de anos. Apesar da idade ter desgastado a superfície da amostra antiga, a comparação revela diferenças distintas. Temos vitrificação no lado do corte a laser. E temos, claro, marcas de ferramenta circular no lado do corte com serra de diamante. Depois, seja qual for a ferramenta usada para cortar a superfície antiga, deve ter sido usado um método diferente. Você pode achar que algum tipo de ferramenta de diamante de precisão foi usada na superfície antiga, mas isso foi há tanto tempo que, com o passar do tempo, a superfície ficou um pouco mais áspera. E estamos falando de 10 ou até mesmo 15 mil anos atrás. Essa é uma especulação razoável. Temos de começar a examinar ferramentas um pouco mais sofisticadas, que não existem mais. O que os antigos usaram para cortar a pedra andesito tão precisamente? Evidência de tecnologia avançada pode ser encontrada em estudos adicionais da construção de pedras de Pumapunco. Teóricos dos astronautas antigos dizem que sim, e apontam para o que eles chamam blocos H. Parece que cada um desses blocos no formato da letra H é exatamente igual. É como um processo de pré-fabricação em que eles precisaram de algumas centenas deles, e seja qual for a máquina que tinham, eles conseguiam reproduzir com incrível precisão, um atrás do outro, sem parar. Isso é muito sofisticado. É, é um jeito muito engenhoso de construir uma enorme parede de granito, e tudo é incrivelmente preciso. Observe só, fazer esse tipo de curva interior, como esta aqui que você está vendo, na verdade não pode ser feita com formãos de cobre, e nem com martelos de pedra. Todo este processo é incrivelmente high-tech. Até mesmo mais do que fazemos hoje. Mas como os antigos conseguiram mover as pedras andesito incrivelmente pesadas para o local? Após anos de pesquisa, arqueólogos afirmam que as enormes pedras foram retiradas de pedreiras a mais de 95 quilômetros de distância, e depois roladas até Pumapunco sobre troncos. O que ninguém fala é sobre o fato irrefutável de que estamos numa altitude de 3.900 metros, o que significa que estamos acima da linha natural de árvores. Portanto, nenhuma árvore foi cortada para usar seu tronco para rolar pedras. A teoria dos troncos para rolar é uma teoria descartada. Poderia ter existido um outro método mais profundo para mover estes blocos megalíticos até o local. Se existiu, como uma obra de engenharia avançada teria sido realizada sem a ajuda de maquinário moderno? Como é que estes enormes blocos de granito foram movidos de suas pedreiras e trazidos para cá, para Pumapunco? Teria sido necessário uma super tecnologia. Levitação e antigravidade. Enormes veículos de elevação. Uma coisa que os alienígenas do passado teriam possuído. A antiga cidade de Pumapunco realmente teria sido construída por seres alienígenas, como afirmam os teóricos dos astronautas antigos? Alguns pesquisadores acreditam que a prova definitiva pode ser encontrada perto e também entalhada em pedra. Sul do Peru, 1549. Enquanto procuravam a capital do Império Inca, os conquistadores espanhóis liderados por Pedro César de León cruzaram para Bolívia e descobriram as ruínas de Tuanaco. A menos de 400 metros a nordeste de Pumapunco, os cientistas acreditam que Tuanaco já foi um dia o centro de uma civilização com mais de 40 mil habitantes. Tuanaco é provavelmente a maior civilização nativa americana de que muitas pessoas nunca ouviram falar. Foi uma das mais importantes antecessoras dos Incas. Tinha desaparecido muito tempo antes dos espanhóis aparecerem no local. Mesmo assim, seu nível de realização na arquitetura, no desenvolvimento político, na agricultura e em muitas indústrias de artífice era muito alto. Muitos estudiosos concordam que Tuanaco foi misteriosamente abandonada por volta de 1100. Mas por quê? Lendas locais sugerem que Tuanaco foi construída como local de peregrinação religiosa para celebrar a chegada dos deuses do céu ali perto, em Pumapunco. Segundo a teoria dos astronautas antigos, os dois locais foram construídos em épocas diferentes e também por seres de mundos diferentes. Pumapunco, eu acho, é muito dos deuses. E o homem fez muito pouco por esse lugar. E depois os nossos ancestrais vizinhos construíram Tuanaco como um lugar para as pessoas virem explorar esses lugares. Mas também como um lugar de tributo, onde um deus tivesse estado fisicamente presente no planeta Terra. Precisamos diferenciar dois estilos diferentes de construção. O antigo, que eu chamo de extraterrestre, e o posterior, que foi feito pelos humanos. Tuanaco não é nada mais do que um lugar para peregrinação. Um lugar para as pessoas se reunirem e se lembrarem do tempo em que algo importante aconteceu em Pumapunco. E o que aconteceu de tão importante foi uma visita extraterrestre de antigos alienígenas num passado distante. Mas, se Tuanaco foi construída para homenagear o contato extraterrestre, como argumenta a teoria dos astronautas antigos, pode existir evidência tangível. Na década de 1960, o governo boliviano escavou e desenterrou o templo subterrâneo em Tuanaco. Entre as paredes do pátio quadrado e afundado, existem centenas de cabeças de pedra com uma variedade de características. Aqui no famoso templo afundado em Tuanaco, temos diferentes tipos de cabeça que foram inseridas nestas paredes. Já foi dito que todas as raças da humanidade estão representadas aqui, neste lugar. Temos até crânios alongados, gente usando turbante, gente com nariz largo, gente com nariz fino, gente com lábios grossos, gente com lábios finos. E algumas das estátuas aqui são particularmente incomuns. Elas não parecem representar pessoas locais, parecem representar cada tipo e forma de cabeça humana existente no planeta. Duas delas, muito intrigantes, são de cor branca e parecem muito cabeças de alienígenas cinzas. Quando olhamos para as cabeças esculpidas do complexo de Tuanaco, é como se isto fosse o quartel-general das Nações Unidas para onde todos poderiam vir, porque todas as culturas no planeta Terra aceitaram que Tuanaco era especial, que este era um lugar onde o contato com o divino tinha sido feito. Alguns pesquisadores acreditam que uma grande estátua no centro do templo afundado retrata o deus criador, conhecido como Viracocha. Mas por que os habitantes de Tuanaco retrataram o seu deus mais proeminente com feições diferentes deles? Ele tem uma barba e um bigode. Isso é algo incomum porque os índios americanos não têm barba e não têm bigode. Exato. E também tem o fato da barba e do bigode serem bem pronunciados, não eram finos, eram grandes e indicavam que esta pessoa não era um nativo sul-americano que claramente veio de outras terras. E também que é uma pessoa importante, de certa forma, um dos fundadores de Tuanaco. Talvez, até mesmo alguém que tenha vindo da Suméria para a América do Sul. É possível que os sumérios, uma civilização estabelecida em 4 mil antes de Cristo e localizada a quase 13 mil quilômetros de distância, poderia estar conectada aos primeiros habitantes de Tuanaco? Se estiver, como? Os teóricos dos astronautas antigos acreditam que a resposta pode ser encontrada no Museu de Metais Preciosos, em La Paz, Bolívia. Esta é talvez um dos mais importantes artefatos arqueológicos já descoberto em Tuanaco ou Pumapungo. Esta é a famosa tigela da fonte Magma, descoberta perto de Tuanaco. É uma tigela de cerâmica e tem escrita Cuneiforme Suméria nela, além de hieróglifos protossumérios. Esta escrita é de cerca de 3 mil antes de Cristo. Traça uma conexão direta entre os antigos Sumérios, em Tuanaco e Pumapungo. Ela foi descoberta perto do lago Titicaca por um agricultor local na década de 1950. E os pesquisadores acreditam que a vasilha oferece a prova de intervenção extraterrestre em Pumapungo. A ideia da escrita Suméria estar presente aqui em Pumapungo e Tuanaco parece estar relacionada ao falecido Zakaria Sittin e suas ideias de que os Sumérios também estiveram interagindo com estes seres espaciais chamados Anunnaki. Assim, nesse caso, os Anunnaki estiveram lá na Suméria, mas também estiveram aqui, em Pumapungo e Tuanaco, na América do Sul. As esculturas de pedra encontradas em Tuanaco poderiam ser evidência de interação com seres extraterrestres como acreditam os teóricos dos astronautas antigos? Talvez a resposta possa ser encontrada examinando as lendas do Deus Criador Viracocha e suas misteriosas origens. Cordilheira dos Andes, Peru Aqui, a mais de 19 quilômetros ao norte de Pumapungo, está a água escura do lago Titicaca, o maior lago na América do Sul. Segundo as lendas locais, o Deus Viracocha surgiu das profundezas deste lago para criar o Sol, as estrelas e a humanidade. Diz a lenda que Viracocha, o grande Deus criador dos Incas e da civilização pré-histórica da área emergiu do lago Titicaca, foi a Tuanaco e trouxe a civilização para aquela parte do mundo. Depois ele foi a Pumapungo e foi aqui onde dizem que ele criou o homem e a mulher da pedra e levou os dois para os quatro cantos da terra para espalharem a sua semente. O conquistador espanhol perguntou aos Incas, o povo que vivia lá, inclusive ao rei dos Incas, o que é Pumapungo? E todos responderam, não fomos nós, não foram os nossos antepassados que criaram isto, tudo foi criado pelos deuses em uma única noite. geralmente um rei tem orgulho do que o seu povo fez, orgulho da precisão, etc. Neste caso, o chefe e seu povo disseram, não, não fomos nós, foram os deuses que fizeram. Uma das lendas de Pumapungo diz que ela foi construída por uma raça de gigantes em uma noite, depois que um grande cataclismo e uma inundação destruíram toda a área. Mas o que realmente interessa é quem eram esses gigantes, de onde vieram? Era Viracótia e seu bando de seguidores eram outros seres de algum outro lugar? Uma das primeiras crônicas que nós temos com relação a Pumapungo fala sobre plataformas gigantes sendo movidas pelo ar ao som de uma trombeta. Elas basicamente flutuavam até o seu lugar. Então será que temos aqui algum tipo de tecnologia de som? E a resposta é um potencial sim. As lendas sobre gigantes e pedras flutuando pelo ar foram inspiradas por misteriosos eventos ocorridos no passado distante. Ou elas foram o resultado de seres alienígenas visitando a Terra em tempos pré-históricos como acreditam os teóricos dos astronautas antigos. agora eu vou especular. Os extraterrestres chegam. A nave espacial fica em órbita. Apenas um veículo espacial menor desce uma sonda espacial. Para proteger seus instrumentos eles constroem da noite para o dia com sua tecnologia o que chamaremos de campo de base. É claro que constroem com pedras encontradas na Terra não se transporta granito ou diorito de outro sistema solar. depois eles desaparecem mas as paredes do seu campo de base ainda estão lá. Agora os nativos chegam eles olham as ruínas as tocam com os dedos e falam olhem isto é tão liso tão afiado os deuses fizeram isto e o lugar torna-se sagrado. Então os nativos começam a construir templos altares em homenagem aos deuses assim temos duas tecnologias uma era extraterrestre e a outra era humana com seus altares e templos. no centro dos templos em Tioanaco estão as ruínas de um arco de pedra chamado Porta do Sol ela foi cortada e moldada de um único andesito pesando mais de 10 toneladas os arqueólogos os arqueólogos acreditam que o megalito de 3 metros de altura e 4 metros de largura já foi o portal que levava a Pumapunco a Porta do Sol é provavelmente a entrada ou uma das entradas para o templo de Pumapunco e como tal é muito importante porque é assim que as pessoas de Tioanaco conduziam o seu ritual dirigindo as pessoas por portais cada vez menores e escadarias para arredores cada vez mais sagrados na parte superior do arco foram encontrados intrincados entalhes de quase 50 seres alados nos dois lados do que acreditam ser o grande Deus criador Viracotia interpretações dos entalhes sugerem que eles se referem a um calendário datado desde 27 mil antes de Cristo quando olhamos para a complexidade de Pumapunco para as enormes plataformas os blocos conectados que foram feitos para aparecerem muros indestrutíveis o que temos é o tipo perfeitamente feito de porto espacial de granito que os extraterrestres desejariam Pumapunco seria o resquício de um posto avançado intergaláctico construído por seres de outro mundo há dezenas de milhares de anos como argumenta a teoria dos antigos astronautas talvez a resposta possa ser encontrada usando tecnologia moderna para examinar o objetivo original da construção do lugar janeiro 2011 pesquisadores examinam e medem as pedras monolíticas e os blocos H espalhados pelo sítio arqueológico de Pumapunco esperando solucionar o mistério de para quê e por que essas estruturas eram usadas A evidência de que algo extraordinário aconteceu em Pumapunco está bem diante de nossos olhos porque em Pumapunco encontramos evidência de cortes em pedras que mesmo hoje só podemos reproduzir se usarmos a mais sofisticada das tecnologias Isso é parte do grande mistério de Pumapunco parece que um tipo de fábrica foi montado para fazer isto exatamente igual é quase como um sistema lego de conexão de blocos e isso é único na terra Muitos blocos eram pré-fabricados blocos pré-fabricados significa planejamento é preciso haver um projeto e planejamento significa escrita os arqueólogos dizem que Pumapunco é a ruína de templos construídos pelo povo aimara que são os índios das montanhas do local mas os aimaras eram um povo da idade da pedra eles não tinham a escrita e sem planejamento isto é absolutamente impossível blocos pré-fabricados não se encaixam na idade da pedra e a precisão dos blocos é absolutamente desconcertante Pumapunco durante séculos os pesquisadores foram incapazes de explicar o que pode ter causado a total destruição deste antigo sítio alguns acreditam que um enorme terremoto no período pré-histórico pode ter espalhado suas mega-estruturas como se fossem blocos de brinquedo Pumapunco parece uma espécie de ferro velho é como se todo lugar num certo momento tivesse sido destruído e despedaçado em algum tipo de explosão Pumapunco parece ter sido vítima de uma enorme inundação de algum tipo há vários milhares de anos há evidência de que um meteoro ou um cometa atingiu o sul do lago Titicaca criando uma parede de lama de pelo menos dois ou três metros de altura cobrindo toda a área e podemos ver a evidência disso hoje em recentes escavações de Pumapunco os pesquisadores descobriram que pedaços de andesito dos blocos estruturais estão completamente misturados com o solo A descoberta desta composição incomum de solo pode ser o resultado de uma explosão de grande escala no passado remoto como acreditam os teóricos dos astronautas antigos uma possibilidade é Pumapunco ter sido destruída por uma explosão artificial que literalmente explodiu estas construções e depois mais tarde uma maré cataclísmica simplesmente cobriu tudo com lama e terra alguma algumas dessas pedras estão tão despedaçadas que podemos encontrar em toda a área pedaços de diuritos com ângulos nele que fizeram parte de Pumapunco a maioria não está apenas quebrada está tão despedaçada que encontramos pequenos pedaços de diurito em qualquer lugar que olhamos para mim parece que ocorreu uma explosão quando olhamos para as técnicas construtivas tudo parece indestrutível e no entanto foi destruído mas se as estruturas em Pumapunco foram construídas com tamanha precisão e com os materiais mais pesados e duráveis disponíveis como acabaram em ruínas é possível que como acreditam os teóricos dos astronautas antigos Pumapunco foi atingida por um meteoro devastador ou pode haver uma explicação ainda mais incrível para o seu fim pode ter havido uma batalha alienígena lá em que estivessem usando tecnologia talvez nuclear que explodiu tudo na região isso é bem possível pode ter acontecido algo com o escudo da terra e os raios solares chegaram numa certa época e simplesmente queimaram e destruíram tudo a única coisa que sabemos com certeza é que as pessoas em Pumapunco desapareceram só não sabemos como ou para onde foram eu acho que Pumapunco foi deliberadamente destruída pelos seus construtores extraterrestres pouco antes de decidirem deixar o planeta terra e partirem para sua próxima missão é difícil imaginar a destruição devastadora que ocorreu aqui parece até que os extraterrestres travaram uma batalha cósmica sobre o planeta terra antes de partirem há vários sítios por todo o planeta onde dizem ter havido contato com inteligência não humana mas em Pumapunco também temos os resquícios arqueológicos que contam que alguma coisa extraordinária estava acontecendo e quando nos voltamos a mitologia que diz que os deuses estiveram aqui acredito que seja absolutamente convincente para concluir que Pumapunco se destaca como um dos sítios onde extraterrestres teriam fixado residência neste planeta então a pergunta é se Pumapunco foi um campo de base para uma civilização extraterrestre no planeta terra quando eles partiram significa que de alguma forma também destruíram Pumapunco se eles construíram isto para ser uma fábrica ou outra coisa no fim de seu uso eles podem simplesmente ter explodido tudo porque não queriam que ninguém mais usasse a tecnologia que tinham deixado para trás trabalho em pedra de precisão engenharia sem paralelo e devastação incompreensível Pumapunco foi realmente construída por viajantes extraterrestres e se foi para qual finalidade era um posto avançado um campo de batalha ou teria sido um destino final talvez um dia consigamos solucionar este enigma e descobrir de uma vez por todas quem somos e por que estamos aqui de batalha de batalha de batalha de batalha de batalha de batalha de batalha